Recording is on. Recording is on. A gente comentou sobre o Japão, a gente comentou sobre o Bitcoin no contexto geopolítico e, por fim, nas últimas semanas a gente cobriu um pouco mais o ponto de tensão no Mar da China, que fica ali em torno do grande negócio, da grande indústria de Taiwan e que foi o ponto de tensão das últimas semanas. E depois a gente começou a comentar sobre a conjuntura brasileira e sobre os projetos de inserção do Brasil no mundo. Agora a gente está entrando na reta final dessa eleição e vou estar produzindo um pouco mais de conteúdo em torno do posicionamento estratégico do Brasil no mundo. E se você quiser ter um ferramental desse tipo sendo aplicado para também transformar projetos na sua empresa, para você fazer previsões e preparar planos de contenção, planos de emergência para vários cenários complexos que a geopolítica pode trazer, ou como que você aproveita esses cenários e essas incertezas como oportunidades para o seu negócio, para a sua carreira, para o seu portfólio de investimentos e como transformar esse portfólio num quadro, num quadro ludificado, num quadro visual, onde você joga literalmente um quadrez 4D entre você e o mercado, entre você e o mundo. E se você quiser ter essa experiência para a sua empresa, estou deixando também o link nos comentários do vídeo, e a sua chance de participar de uma mentoria, onde você vai ter acompanhamento individual e também participar de uma turma, de uma comunidade de outros jogadores que também perseguem outras metas, outros desafios. Então, nesse vídeo é só isso mesmo. Eu espero que você dê uma olhadinha aqui nessa lista, que você dê uma olhada no ciclo que a gente já conseguiu acompanhar, e na visão de mundo, no panorama de mundo que a gente consegue obter com essa perspectiva, perspectiva, que é desse quadro aqui, que eu também deixo disponível para você curtir aí nos comentários, nos detalhes do vídeo. Então, curta esse material que é gratuito, assim como o livro, assim como outros tabuleiros da metodologia, que você pode usar gratuitamente, colocar em prática gratuitamente, mas se você quiser ter um resultado maior, se você quiser se aprofundar, então você já sabe, os detalhes estão aí. E, como eu falei, nesse vídeo é só isso, eu agradeço a sua participação, a seu clique, a sua atenção, o seu acompanhamento na nossa evolução aqui, e eu espero que você também se beneficie dessa evolução. Então, não deixe de experimentar essa evolução de gamificar, gamificação é, sem dúvida, o que você melhor pode fazer para ter novas perspectivas e ter uma nova relação com o seu trabalho, e também tornar esse jogo financeiro um jogo cada vez mais divertido, né? Então, é isso por hoje, um abraço, tchau, tchau.